Fala aí galera, meu nome é Patriota, e como eu falei no vídeo anterior do Winston, na verdade na última Quick Play que a gente fez, porque ontem foi uma competitiva, que foi do Winston, eu falei que ia jogar zinhata, e vamo que vamo então, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, tomatei a compra do nosso time, como é que tá, não sei se vai dar muito certo, vamo ver, eu deveria estar lá em cima né, que que é rapé mano, nossa, olha, já tomou um HSD, Esse negócio de cada um ficar num canto, não vai dar muito certo, já, já, bem vindo ao meu lado do mapa, HS, ah não, eu ouvi o barulho dele dando tiro errando, eu já sabia que ia vir um flash logo em seguida, pô, os caras entraram com muita facilidade, cara, Os caras entraram com muita facilidade, hein, uai, o jogo nem com menos de 5 segundos, nosso Hanzo morreu, ah, tô chegando aí, cara, melhor que o Hanzo primeiro, Há, nós precisamos de um canto, cara, melhor que ele dizendo, pode 110 vezes, está quase um risco de outra pessoa, por favor, mas o Enemão realmente quer usar meu nome, mas oveto já acabou,aker e feriu Jefferson na segurança, Tô lutado, tô lutado. Tá tudo sendo curado. Tudo no esquema. Bom, rolou. Rolou a defesa, galera. Muito boa. Não pega a vidinha, não. Deixa a vidinha pro tio. Boa, eu nem precisava. Ah, não, cara. Ai, 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 me erra, me erra. Tá na merda, ele tá na merda. Tem o Widow agora, hein. Putz, essa porra dessa mulher. Putz, essa porra dessa mulher. Tô toda hora, cara. Tô toda essa mulher. Tô te útil. Tô te útil. Bom, vou ter que ecoar. Vai, sobe isso. Vou pegar um tirinho e eu morro. Mano, esse Hulk é bugado demais, velho. É lógico. Ah, mano. Olha a vida. O cara, olha esse gange aí no meio. Cara, um tiro. Aí. Não, não levaram. Porra, era um tiro nele, cara. Eu não sei vocês, mas a vibe que eu tô levando. Ixi. Que tal? Qual é a minha pós-line? Nós estamos em harmonia. Nós estamos em harmonia. Muitos. Ixi. Em tono de medo. Estoltem o partido, o sniper. Tá vendo. Beleza. Tomou um tequinho, mas não foi suficiente. Tem que soltar a saúde aqui, cara. Foda-se, eu fei mesmo. Ah, não, cara. Não deu tempo, cara. Ô, Junk, eu não consigo pegar teu target aqui de baixo, cara. Eu vim pra cá. O coração vai ser na varanda. Tenção à superioridade. Tenção à superioridade. O gola é baixo. Beleza. Susto, cara. Ela tem que sugar toda... Todo daykink nego level tem que... Minha ultima é a carga. Onde está essa luz antes? Eu sinto a warmth do iris flutuando por dentro. A criação vai! A criação de equilíbrio. A criação de equilíbrio. A criação de equilíbrio. Fudeu, fudeu. O time está empolgado. Já vou jogar já. Estava curando alguém de dar a fudida ali. Calma aí, só... Tava virando aqui. Mano, esse cara quer sair do respaldo aí. Olha o dano, olha o HS, mano. Olha o dano, olha o HS, mano. Minha ultima está encarada. Já volta já. Embaratinado já. Ae. Minha ultima está pronta. Minha ultima está pronta. Minha ultima está pronta. Tchau. O pariu que ela fez isso. Eu não sou gorda, tá bom? Eu não tenho problema. Você está levinha. Quando desce isso. Há um caos com seu novo... Onde? Ela já desceu tomando um HS Eu vou lá em 5, o caiu Gaze no virus Louco, você tá louco Sou eu jogando de Winston, enlouquecido Não vou bater Sard, não falei nada Tá Eles não tem mais Gaze, né? Meu ultimo é Jorgen Ó o Tracer Ah não, cara São 2 Tracers agora, maluco Tô vendo isso Um duvido Pô eu vou lutar de qualquer jeito aí, cara Não tem quem da counter na mew ulti lá Luta lá que eu vou lutar, tá Ah, acertei um HS nela, cara. Não acredito que a gente vai perder, cara. Fudeu, a gente tá indo por um agora, cara. E a Widow tá sentando a bala lá. Obrigado. Toma esses HS aí, mano. Calma, galera. Vamos ficar together. Caralho, meu irmão. Já vai, já vai. Winston na esquerda, Winston na esquerda. Ah, mano, para. Olha a vida dele. Caiu o Winston. Caiu o Winston. Eu caí também. A Widow dele está atirando a vontade lá em cima. 10 segundos mini. Eu fiquei sem. É no carro agora. Fica no carro. Aí ela vai ter que chegar aí. O que é isso? Caralho, velho. Levo tudo isso. Boa. Caraca, foi por pouco, hein, cara. Que isso, mano. Doideira. Play of the game. Uh, foi por pouco, galera. Que a gente não perdeu essa, mano. Caraca. Caraca. Um bagulho caótico. Tá louco, velho. Você tá louco. Aí, vamos mostrar um pouco de amor pelo Zenhata aí, né? Que curou o time, né? Que isso. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. O cara voltou em mim só porque você falou. Porra, mano. Caraca. Mas foi com carinho. Te chamei de gordo com carinho. Falou de coração. Me dá um abraço aqui. Se fosse de gorda, pelo... Porra. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a partida agora de Zenhata. Muito bom o Zenhata, cara. Depois desse buff dele, ele ficou animal demais, cara. É só... Quando pega, tu escuta o PIM! O cara chora. Porque tomou aquele AKS. Mas é isso daí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo. Dando o que você achou desta play. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Até o próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau.